O Ministério Público alega a pena multa para Arguido e ex-diretor Centro Bambu Tibar Inicial ADSDMI. Tribunal Judicial Primeira Instância dele continua a rona Sassim para caso Arguido e ex-diretor Centro Bambu Tibar ADSDMI nebe desconfia o Zacareta Estado, la resista para matrícula governo. E a audiencia Sassim Andrade Ramailu, anexa pessoal logística Centro Bambu, declara para Tribunal Cátac motorista sempre quer três tíquetes para a carreta nebe utiliza para o serviço Centro Bambu Tibar. A fuen rona tija Sassim, unci pessoal logística Centro Bambu Tibar, Ministério Público, representante Procurador Domingos Gouveia Barreto, alega Arguido atuselo multa dolarida para Estado durante o loron atusida no Nolo. Mais be advogado privado, Otávio Cardoso, o subatribunal, ato absorben e cliente, use crimine be Ministério Público imputa. Careta Arguido ADSDMI, Sosa, o osanestado, a mutu, rihuntolonulo resenrua, atusia limanulo e atinen rihunrua ruanulo resenrua. Careta ne usa imediato use Arguido ADSDMI, no la entrega ba parte logística Instituto Centro Bambu Tibar, ato resista no troca ba matrícula governo. Também Ministério Público acusar Arguido o crime peculato de usa e o Código Penal Timor-Leste. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.